Não, não sofras mais Não, não, não Estou aqui e quero te ver feliz Não, o mundo não dá a paz E a felicidade jamais encontrarás Vivendo assim tão longe de Deus No coração sente o vazio Sou a tristeza e a dor E parte de Deus tem Tão jovem ainda Poderá se ver Pare de chorar Deixe o pensamento de mal E comece a andar No teu olhar Deixe o pensamento de mal Posso depender Tudo que existe Se teus problemas São tão difíceis Com tudo Alma e pensa Cristo Jesus É a única defensa Tudo padeceu Só por te amar Para perdoar Para perdoar Os meus E todos os teus Pare de chorar Deixe o pensamento de mal Que comece a andar Que comece a andar No teu olhar De jovem triste Posso desvendar O que existe Se teus problemas Se teus problemas São tão difíceis Com tudo Alma e esperança Com tudo Alma e esperança Com tudo Alma e esperança Uma pique Amém